Sheila, devo comer alimentos crus ou comer alimentos cozidos? O que você come mais? Mais cru ou cozido? Mais cozido. E você, Lucas? Mais cozido. Cozido sempre. Cozido. E você de casa? Coloca aqui nos comentários. Você come mais cru ou cozido? Gostaria de saber. E agora, vou te mostrar por que alimento cru, pra quem tem síndrome fúngica, pode não ser interessante. Aqui, quem tá aqui na roda comigo, já tá tudo ótimo. Deveria comer mais alimento cru. Estão errados e vão aprender hoje comigo. E você que tá em casa, que tem síndrome fúngica e que está aí comendo muito alimento cru, esse pode ser um dos motivos que você está com má digestão. Aquela sensação de estufamento, come, parece que não desce. Sabe? Que fica ali o dia todo com aquele empachamento. Já sentiu isso, Marcelo? Já, algumas vezes. Já sentiu, Lucas? Já. Então, isso acontece porque a liberação do ácido, que é produzido aí naturalmente pelo seu estômago, chamado ácido clorídrico, ela está impactada por conta de uma baixa de boas bactérias. Quem tem síndrome fúngica tem mais crescimento de fungo e tem baixa bactéria e tem mais más bactérias. Então, acontece o seguinte. Se eu tô numa fase de recuperação, eu não tô legal, eu preciso melhorar, eu preciso aproveitar melhor os nutrientes, quanto mais eu facilito esse processo, melhor é o aproveitamento. Então, ao colocar um monte de alimento cru, eu estou facilitando ou dificultando a absorção? Eu estou dificultando, porque meu corpo tem que ir lá, quebrar, liberar mais ácido. É difícil. Por isso que a vaca fica ali um tempão, mastigando, 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 mastigando. Pra poder engolir. É, eu também masturei a vaca agora nesse momento. Então, ela fica ali. Você faz isso? Não faz. Você faz isso, ó. Não é? Eu faço. Ah, você jura? Eu sou praticamente uma vaca. Eu também. Eu machuco demais. Pois eu aprendi, dá a pena contar. Ai, que fofo. Eu não consigo, não. Se eu for contando, eu passei que eu vou. Eu não conto, mas assim, minha comida esfria, porque eu machuco demais. E eu, como ela, já faço líquida, assim. Essa galera aqui tá demais. Você que não está sem calma, que você vai ficar. Então, vamos lá. Você que está comendo aí muito alimento cru, tá prejudicando a sua digestão na fase de recuperação da síndrome fúngica. Mas, Sheila, eu nem estou fazendo a terapia nutricional pra síndrome fúngica. Então, é isso que eu ensino no método Você no Controle. É o passo a passo da terapia nutricional pra você aprender o que precisa ser incluído, o que precisa ser analisado, o que precisa ser ajustado pra você vencer esse quadro de crescimento fúngico. Mas, já adianto aqui hoje, que você pode controlar, fazer um balanceamento dos crus e dos cozidos pra facilitar o seu processo digestivo. Então, esse é um ponto. À noite, dá preferência pros cozidos. E na hora do almoço, você pode consumir os crus. Se você sentir, mesmo assim, uma sensação de estufamento, uma digestão, dá preferência pros cozidos e observa se você melhora o quadro, tá? Se melhorar, você tem que se manter até a sua total recuperação. E a total recuperação não é dieta, não é reeducação alimentar. É o que, gente? Terapia nutricional. Terapia nutricional. E aí, com a terapia nutricional, você vai poder voltar a comer os alimentos crus. O seu corpo vai dar conta, vai fazer absorção, digestão. E vai ser melhor pra você, porque o alimento cru tem nutrientes que o cozido não tem. Então, quando você come lá o cozido, que esquenta, 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 fica ali no micro-ondas, gira, 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 gira. E acho que os nutrientes vão pra onde? Vai pra onde os nutrientes? O teu corpo que não vai, vai evaporar, oxidar, vai se perder. Então, não é exatamente isso que acontece, mas o nível de cozimento, o nível que fica na temperatura, quanto tempo fica no fogo, impacta na quantidade de nutrientes que tem no seu prato. Então, quanto mais o alimento é cozido, principalmente em fogo alto, menos nutriente ele tem. Quanto mais tempo ele foi reaquecido, esquenta, 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 menos nutriente ele tem. Por isso que você tem que ter esse balanceamento do cru e do cozido. Mas, como eu disse, depende também da sua digestão, porque não adianta comer aquele pratão de vegetal. Nossa, tô arrasando, comendo salada todo dia, um pratão aqui de salada. Mas você tá digerindo esse alimento? Tá conseguindo absorver o nutriente ali do teu prato? Se não tiver, se não tiver aplicando terapia nutricional pra corrigir a síndrome fúngica, eu arrisco dizer que você não está. E por isso que você está alimentado e desnutrida. Sim, alimentada e desnutrida. É bem possível que isso esteja acontecendo com você. Por isso que é importante corrigir. E quando eu estou nutrido, mas eu ainda não estou saciado, isso pode estar relacionado à síndrome fúngica? Sim, porque isso indica que aquilo que você está comendo não está sendo suficiente pra alimentar aquele crescimento fúngico. Então você fica com aquela necessidade de querer comer, 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 comer mais. Não é o seu corpo que está pedindo. São os fungos que estão pedindo. Mas aí, tipo, se eu, digamos, eu me controlar, isso ajuda? Tipo, eu tenho que... Naturalmente, quando você faz a terapia nutricional, a terapia nutricional entra a parte alimentar, mas envolve também alguns suplementos. Então você controla esse super crescimento e isso faz com que sua fome reduza. Então quando você trata a síndrome fúngica, automaticamente durante o tratamento, você tem menos fome. Então o começo é normal a pessoa sentir mais fome e querer comer mais, porções maiores. No decorrer do tratamento, ela inclusive perde gordura corporal. Não é porque ela está fazendo uma dieta pra emagrecer. É porque ela sente-se saciada com menos alimento porque ela não está tendo que alimentar ali novos inquilinos. Tchau, inquilino que não está pagando aluguel. A gente quer inquilino bom que paga aluguel. Qual é o inquilino bom que paga aluguel? São boas bactérias que produzem vitaminas. Sim, bactéria boa produz vitaminas. Você sabia disso? Sabia? Não sabia. Então, vamos querer novos inquilinos aí que produzem vitaminas porque a gente não quer inquilino que só fica sugando. Sabe aquele inquilino que só suga? Suga, 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 suga e nunca te paga? Isso que os fungos fazem. Se você gostou, sinta-se abraçado curtindo aqui. Compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que só come alimento croco, come cozido ou que nem come vegetal pra aprender mais. Comenta aqui qual é o tipo de alimento que normalmente você come. O que representa esse conteúdo aqui? Se fez sentido pra você? Se você quer saber mais? Coloca aqui algum comentário pra eu saber que alguma coisa está acontecendo aí do outro lado pra poder me abraçar à distância. E até o próximo vídeo, pessoa bem nutrida ou que está se tornando bem nutrida. Se não está ainda bem nutrida, continua aqui porque você será. Beijo!